A próxima etapa é distribuir os assets na cena. Mas antes de distribuirmos, vamos entender os atores que já estão na cena. A Unreal nos fornece basicamente tudo o que a gente precisa para elaborar a nossa cena. Ela nos fornece o piso, um ator de reflexão que é responsável por capturar os elementos que estão na cena e refleti-los nos objetos que possuem o reflexo, ok? Então esse ator é responsável pelo reflexo. Basicamente, para você refletir elementos na cena, você vai precisar de um ator de reflexo, ok? Um outro ator que ela nos fornece são duas fontes de luz. Uma fonte de luz direta, basicamente a luz do sol, e uma fonte de luz indireta, que é a skylight. Basicamente, o que esse ator está fazendo é capturando as informações da nossa cena, que diz respeito à luz, armazenando dentro dele e jogando na nossa cena, ok? Depois nós falaremos um pouco mais sobre os detalhes desse ator. Mas basicamente é isso que esse ator faz. Esse outro ator é a nossa fonte de luz direta, basicamente a luz do sol. O que ele está fazendo? Jogando a luz do sol aqui diretamente. Esse ator é responsável pela nossa atmosfera. O que esse ator faz é simular a nossa atmosfera, ok? E por último item, o que nós temos aqui é o sky sphere. Esse ator é responsável por esse domo que nós temos na cena, esse domo do céu. Ele está diretamente vinculado à nossa luz direta. Por exemplo, se girarmos a nossa luz direta quase como um pôr do sol, veja só, nós temos a direção do nosso sol aqui, perfeito? Mais ou menos um sol do meio-dia, olha só, sol do meio-dia e um sol de entardecer. Vamos no sky sphere e atualizamos o nosso material. Note que ele está diretamente vinculado à nossa luz direta. Ok? No seu campo de detalhes, nós podemos ajustar diversos parâmetros, como por exemplo, a velocidade das nuvens. Legal. E um último ator que podemos considerar na nossa cena é o player start. Basicamente, se dermos o player... Basicamente, a função desse ator é dizer para a gente onde o nosso player vai spawnar, onde o nosso player vai nascer. Se clicar em play, ele nasce exatamente no centro do nosso projeto. Se levarmos para o canto, por exemplo, ele nascerá no canto do nosso projeto. Ok? A função dele é basicamente dizer onde é que você quer começar a navegar pelo seu projeto. Certo? Legal. Então, dito isso, nós podemos agora começar a distribuir os nossos assets na cena. Obrigada. 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 O que é isso?